A internet dá muito a voz, aqui não deve. Sim, a gente lançou um livro agora, chama Pirâmide da Sabedoria, e ele fala exatamente sobre a questão do uso da internet, um dos pontos do uso das redes sociais. E ele dá um exemplo, que eu nunca tinha parado para pensar, assim, né? Ele falou assim, você teria coragem de você... Vou falar nas minhas palavras, né? Imagina assim, eu vendasse você, entendeu? Ele fala assim, você vai abrir a boca, e qualquer pessoa que passar na rua aqui vai pôr alguma coisa dentro da sua boca. Você teria coragem de fazer isso? Aí podem colocar comida boa, ruim, sujeira, veneno, tal. Ele falou, ficar rolando a internet, as redes sociais, sem propósito, é basicamente isso. Literalmente. Porque a qualquer momento, você pode ser flechado. Qualquer momento, pode ter uma frase, uma imagem, um pequeno vídeo, que vai entrar na sua alma, envenenar você. Ele falou, você está andando pela vida assim, ó. Por favor, né? Então, aí ele até dá essa dica, né? Ele fala assim, então entre com propósito. Assim, vou entrar e eu vou assistir o podcast do Douglas. Entra. Sim. Vou entrar agora e ver como está a minha amiga Cassiane. Ah, olha como ela está, que legal. Acabou. Vou entrar, não ficar tipo assim, vou entrar sem propósito. Aleatoriamente. E realmente seríssimo, né? Muito. Agora, ao mesmo tempo, precisa se levantar pessoas com conteúdo sério. Mas quando a gente está, vamos dizer assim, preparado para procurar dessa forma, meu irmão, você acha que realmente tem algo hoje que te desvia? Não. Sim. Você entende? Eu falo, não, porque eu já vi tanta coisa. É, né? Inclusive da minha área, né? Que é a da música. Eu já vi muita gente que ontem era o fenômeno. E hoje, e eu estou aqui. Sim. Sim. Né? Então, assim, meu irmão, você tem que ser... A cópia de Jesus, seja... Olha... Tá bom, né? É isso que é importante. Então, quando você tem certeza disso... Meu irmão, pode ter morte na panela ali, mas você não vai comer. É. Entende? Não vai precisar do profeta gritar, tem morte na panela, não come, não. Já sabe, né? Entendeu? Porque você já percebe. E só para você, eu quero depois voltar nisso. Aqui, galera, ó. Trouxeram para mim. Pirâmide da Sabedoria. Ele fala exatamente sobre isso, porque ele fala o seguinte. Nós estamos cheios de informação, mas com pouca sabedoria. Uau. Porque o que é sabedoria? Saber viver. Saber escolher. Então, os caras sabem tudo. Os caras sabem tudo, mas não tem sabedoria. Sabe tudo, mas não sabe de nada. Exato. Aí ele falou, por quê? Por causa da forma que a gente busca informações. Aí ele fala a base, deveria ser a palavra. Só que a nossa base tem sido as redes sociais. Ao contrário. É. A gente está vivendo de ponto de cabeça. Livro incrível. Tem lá na loja depois. Então já vou ler. É todo presente para vocês. Ah, muito bem. Muito bem. A outra. Se ele não oferece, já estava... Já estava pegando. Maravilhoso. Porque eles estão precisando dessa informação, sim. Para se reorganizar mentalmente. Porque a gente está, literalmente... É isso que eu falo. É tanta informação na palma da mão... Sim. Ou não tem problema nenhum. Porque você consegue me ouvir a minha música que eu lancei agora até no Japão. Isso é muito legal. Maravilhoso. Mas... Aí tem um mais. Mas, porém, entra tanto quanto tudo... Tem que saber usar. Tem que saber... Isso te edifica? Eu pergunto várias vezes para os jovens. Minha querida, isso está te edificando em quê? Sim. Vão vigiar, então. Porque tem duas formas de morrer, né? Tem gente morrendo de fome. Mas tem milhões e milhões de pessoas morrendo de obesidade. Sim. Então, é isso. A falta de informação é terrível. Mas nós estamos... Tem um termo que eles usam. Infoxicados. Uau. Intoxicados de informação. Nossa. Que é inútil. Muitas informações que a gente está pegando é inútil. Inútil. E só consome HD. E aí, quando você pega um versículo, você não lembra. Mas eu acho que isso é uma estratégia demoníaca. Sem dúvida nenhuma. Literalmente. Porque está tudo tão na mão... Você lembra no Egito? Quando Moisés fala assim, libera o povo para adorar. Aí, o faraó fala assim, chama os caras e fala assim, aumenta o trabalho deles. Porque eles estão pensando em adorar. Então, quando a gente quer ir para a palavra, quer ir para a oração, quer ir para a adoração, o que ele faz? Entendeu? Ele aumenta o trabalho. E, às vezes, atendendo a igreja. Dá mais trabalho para ela. Está vendo? Para ela parar com essas ideinhas de adorar. Então... E é exatamente o que vai blindar para essas setas, essas flechas demoníacas, que pode fazer com que você se perca exatamente no meio da sua trajetória, daquilo que Deus preparou para nós. Então, assim, é preocupante muito. Eu tenho três filhos e me preocupo, procuro saber o que vocês estão lendo, o que vocês estão vivendo. E... É só Deus mesmo. Só Deus na casa. E a gente, naquela preocupação de dar boas leituras. é só Deus. É O que você está fazendo? o que você está fazendo? O que você está fazendo? É O que euorrho até o que você está fazendo? É desejo o que você está fazendo? é